Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que ajuda a bagarai, mano. A gente tá chegando aos 18 mil inscritos e vocês já leram o título do vídeo, então agora ainda mais a gente precisa da ajuda de vocês, mano. Eu preciso da ajuda, mozão, a Duda precisa da ajuda porque é uma missão quase que, não sei, mano, mas vai dar certo. Eu vou me esforçar agora, eu prometo elevar o meu cosmo ao infinito. Mas enfim, então deixa muito like, se inscreve no canal, bora maratonar os meus vídeos, mano. Bora maratonar e comentar que isso me ajuda mais do que tu trazer um inscrito. E traz um inscrito também, traz um amigo pra ser inscrito. Tá lançado o desafio, bora maratonar e comentar em todos os vídeos. Quero só ver quem é que vai fazer isso, mano, só reza a lenda que só inscrito raiz da família Nunes faz isso, mano. Lançado o desafio, hein, lancei a brava. E eu vou mandar, mano, quem fizer isso, mano, comentar em uns 10 vídeos seguidos assim e assistir, comentar alguma coisa, que assistiu o vídeo, né, eu vou mencionar nos próximos vídeos, mano. Vou mandar um salve aqui nos vídeos, beleza, no início ainda, hein, pra mostrar que o cara é brabo. Enfim, família, vocês já leram o título aí, a gente tá em busca, eu digo a gente, eu e mozão, a Duda. Querendo ou não, a gente se gosta muito e a gente pretende ter uma vida junto, né. Então agora a gente, eu e a Duda, a gente começou literalmente em busca da mansão Nunes, mano. Vocês falam, mas a Duda não é Nunes. Mano, ela vai ser Nunes, né, porque quando a gente comprar a casa, a gente, tecnicamente, vai casar, né. Enfim, e a gente agora tá em busca da mansão Nunes, se Deus quiser, até ano que vem a gente consegue... Não, gente, só pra constatar. Nossa, me deu soluço. Eu uso mansão Nunes, porque, mano, se for uma casinha de madeira... Madeira também não, né, uma casinha pequenininha. Mano, tudo certo, gente, mansão Nunes é só pra chamar atenção, pra, tipo, pra vocês... Porque se eu botasse em busca da casa, talvez não chamasse nada atenção quando mansão Nunes, né. Mas enfim, a gente tá em busca de uma casa pra gente, mano. Uma casa pra gente comprar, e por isso que eu tô juntando dinheiro, por isso que não tá tendo tanta live também, porque daí eu fico mais cansado de trabalhar. E, mano, se Deus quiser, o YouTube também vai me ajudar, parte da renda, né, comprar a casa. A Duda trabalha também como enfermeira ali. A mozão é técnica de enfermeira concursada, então, nossa, ela ganha mais que eu. Mas enfim, a gente tá juntando, e o nosso prazo é ano que vem, mano. Então, eu tô meio também assim, porque eu tenho que juntar muito dinheiro, gente. Vocês não têm noção como é caro comprar uma casa, meu Deus do céu. Tirando os móveis e tudo mais. Então, eu pretendo... Cara, é que, pra vocês entenderem assim, ó. Se eu tiver uma casa, né, eu e o mozão tiver uma casa, eu vou poder gravar pela casa, eu vou poder gravar tudo, mano, tá ligado? Eu vou poder fazer o que eu quiser, a casa vai ser minha, tá ligado? Se eu quiser fazer um vlog na rua, no pátio, eu faço, porque a casa vai ser minha. Então, se você ajudar, mano, ajudar como? Mano, maratona Rafael Nunes, como eu falei no começo. Deixa muito like, porque eu, querendo ou não, quero usar parte do que eu ganho no YouTube pra comprar casa, mano, pra ajudar. Enquanto mais inscritos tiver, quanto mais visualização, mais isso vai me ajudar a conquistar esse sonho, mano. Porque... Talvez eu nunca tenha dito pra vocês, mas acho que um dos meus maiores sonhos é ter uma casa, mano. É ter uma casa própria, conseguir comprar. E, enfim, mano, daí eu, graças a Deus, achei a Duda que, mano... E a gente tem o mesmo... Além de se amar, a gente tem os mesmos planos de crescer, de adquirir e de comprar uma casinha, mano. Então, não tem coisa melhor que isso, mano. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. E, enfim, mano, eu vou tendo... Não é só se Deus quiser, né, gente? É se Deus quiser e a gente correr atrás, né, mano? Eu corro atrás, tanto no YouTube, tanto como no trabalho, em outros jeitos também, pra conseguir dinheiro. E é isso, mano. Mas só pra vocês terem uma noção, mano, a entrada de uma casa que eu vi, e era, tipo, mano, uma casinha bonita, não era grande, mas era muito bonita, 60 mil é a entrada, mano. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro, gente. Meu Deus do céu, ser adulto é uma berda. E adulto e pobre. Mas, enfim, gente, batalhem pelos seus sonhos. Se tu sonha ter um Playstation 5, não importa. Batalha, mano. Batalha que tu vai conseguir. E é assim por diante. E é só pra dizer isso, que a gente tá em busca da Mansão Nunes. E quanto mais inscrito tiver, mais visualização o canal tiver, mais fácil vai ficar, melhor vai ficar. Porque daí a gente vai conseguir dinheiro, e eu vou fazer assim. Não, brincadeira, mano. Brincadeira. Os mais mercenários, né? Mas, enfim, eu pretendo trazer, tipo, uma série aqui em busca da Mansão Nunes, óbvio. Mas quando tiver perto de comprar, tá, gente? E, enfim. É isso que eu queria dizer pra vocês. E a gente... Agora começou a contagem... Nossa, que parceiro na lista. Começou, literalmente, a contagem mil e da Duda pra gente comprar uma casa, mano. Mas, por enquanto, até o ano que vem a gente vai juntando. E é isso, mano. Tem que juntar muito dinheiro. Tem que trabalhar muito. E eu tenho que gravar muito ovedo ainda pra vocês. Porque, né, mano, uma casa, a gente sabe que não é barata. E não é só comprar uma casa, tá, gente? E vocês pensam, ah, comprou uma casa, beleza. Mano, tem que comprar móvel. É, tem que comprar eletrodoméstico. Tem que comprar comida. Tem que pagar luz, água, internet. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou... Cancela, cancela a mansão, não. Mas, enfim, gente. É muito dinheiro envolvido nisso. Vocês não têm noção, mano. Eu começo a pensar e eu fico louco, mano. Eu fico louco. Eu fico, tipo, já, meu Deus. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Tá certo que é eu e a Duda. Mas, mesmo assim, mano. É muito dinheiro tudo, gente. Enfim, vou me puxar. Vou gravar mais vídeo. Vou vender meu corpo. Sei lá, mano. Mas, a Mansão Nunes tem que vir. A Mansão Nunes eu vou trazer aqui. Então, só quem for inscrito raiz vai ver esse sonho se realizando aí. Que eu acho que eu citei alguns anos atrás, mas eu nem namorava a Duda ainda. E eu achei uma mulher perfeita que quer dividir esse sonho comigo. Então, a gente vai dividir. Enfim, galera. Só queria compartilhar isso com vocês, que eu acho muito importante. E... Bora maratonar o canal aí, que me ajuda demais, beleza? Então, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.